No ano passado, os primeiros metros foram dominados por um chocalheiro. São assim as equipas campeãs. No final, Valde Pato e Custódio António foram os mais rápidos a chegar à feira. E é da feira que partes este ano. O início é rápido e logo chegarás perto dos 5 moinhos. Dali, e já em zonas mais técnicas, a descida leva-te até famais. A vila de Alcácefas fica à tua espera. Em frente está a ribeira, para onde seguem já os amigos do treino mais curto. Tu tens de passar pelo convento. A tal descida este ano é subir. Já passaste o sonho da pedra. Respira e acelera. São agora alguns quilómetros de pura diversão. Aproxima-se a mítica Fonte Santa. Abastece porque vais entrar num trilho daqueles a sério. Não gostamos de lutar muito com a natureza. E para quem gosta de arranhar as pernas, este é o dia. Livra-te agora dos pastos, das charugas e dos carrapatos. Já chegaste à estrada. Sebe nas canelas até à ribeira. A bonita ribeira das Alcácefas. Não vais estar a correr tanto, mas tu também não, porque as pernas já pesam e a erva está alta. Aproveita para parar uns segundos e salta novamente para a corrida. Mais uns metros, mais um trilho, verde, sinuoso, divertido. Por essa altura já há uma alta dos 14 quilómetros por lá anda. Os percursos serão comuns até ao fim. Aí está o pego da fonte, que te refresca à vista e oxalá o espírito. Pela frente tens agora 3 quilómetros, sempre a subir. Enfamais, poderás recarregar baterias e preparar o regresso à ganhita. O tal largo da feira de onde partiste e onde queremos que voltes, sempre.